Eu sou Ana, moro em Palestina, no Maranhão E o Brasil que eu quero pro futuro é um Brasil que tem muita rola Grande, grossa Meu nome é Ana Clara, eu estou vando aqui de Estreito Maranhão E o Brasil que eu quero é poder transar em qualquer lugar Sim, boa tarde gente Eu só vim aqui falar assim, vocês estão todos reclamando do vídeo Uns gostaram, outros não Mas é assim, o Brasil que a gente quer, as mulheres, a maioria Porque muitas das vezes o homem não agrada a mulher Porque não coisa direita por lá Então tem que ter pelo menos um pau grande Poder agradar a mulher Eu sou Adriana, sou de Cidade Olímpica de São Luís E o Brasil que eu quero é muita rola Eu sou Adriana, sou de Cidade Olímpica de São Luís